Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de réu preso por tráfico de cocaína. Por unanimidade, a quinta turma do STJ negou o pedido de liberdade a um preso condenado por associação para o tráfico internacional de drogas. O réu agia principalmente no estado de São Paulo. Ele foi preso em 2006 durante a operação Colibra. As investigações apontaram que o grupo se envolveu em diversos crimes. Ao todo, 125 quilos de cocaína foram apreendidos. A droga seria distribuída para a Europa e para o Oriente Médio. O réu foi condenado a sete anos e seis meses de prisão, além de pagamento de multa pelos danos causados à saúde pública. A defesa alegou que a fundamentação que condenou o acusado não teria respeitado o princípio da proporcionalidade e pedia a adequação da pena e a adoção de um regime mais brando, como aplicação de medidas alternativas. O relator, ministro Joel Ilampa Sjornik, considerou que não houve legalidade na condenação do réu. Por isso, não aceitou o pedido da defesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto